Eu sou Ederson Oliveira, biólogo, mestrando no Programa de Pós-Graduação em Zoologia do Museu Nacional e faz parte do Laboratório de Entomologia da UFRJ. O trabalho que eu vou apresentar é intitulado Panorama Brasileiro sobre guias zoológicos de identificação de espécies destinados ao público não especializado. Os primeiros guias de campo surgiram no século XIV, porém, aqueles com adequação ao público não especializado e com características mais contemporâneas começaram a ser publicados somente a partir de 1900. Nesse trabalho foram inventariados guias de identificação a partir da década de 90 com as seguintes características. Visam a divulgação científica, possuem registro ISBN, possuem o Brasil como recorte geográfico, possuem fotografias e ilustrações e nomes populares das espécies apresentadas. Como resultado, foram encontrados 123 guias de identificação para o Brasil, com uma média de 253 espécies por publicação. Entre eles, 53% são disponibilizados gratuitamente e 47% são comercializados. O grupo mais representado é o das aves, com 39% das publicações. Em seguida, aparecem os artrópodes, anfíbios, répteis e peixes. Além disso, 14% do total eram guias com mais de um grupo taxonômico. Entre as regiões, a Sudeste é a que possui o maior número de guias exclusivos para a região, 29%, acompanhada pelas demais regiões. Em 36% das publicações, o Brasil todo foi considerado. Em relação ao uso das chaves de identificação, apenas 6% dos produtos usaram esse recurso. É importante notar o pouco material para grupos específicos, como peixes em sentido amplo e répteis. Em detrimento a aves, grupo estará adicionalmente mais abordado. As regiões com mais guias coincidem com os maiores centros econômicos e acadêmicos do país, com disparidade entre Sudeste e as demais regiões. Além disso, uma ferramenta que poderia ser importante, a chave de ecotômica, é muito pouco utilizada. Os guias de identificação podem ser ferramentas para despertar o interesse do público não especializado para a biodiversidade. Unidades de conservação podem usar esses produtos como forma de atração da população e para ações de educação ambiental em suas áreas. Como conclusão, é possível notar que ainda existem grupos taxonômicos e regiões que são pouco explorados. Dessa maneira, é importante fomentar iniciativas que produzam esse tipo de material, principalmente para aumentar a quantidade de material disponível gratuitamente para o público. Também é necessário o incentivo à atividade dessa natureza dentro de unidades de conservação, como maneira de conectar visitantes com a biodiversidade local através do uso da taxonomia. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.